Olá a todos, bem-vindos ao Night Shift Carrot. Se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite e faça-o agora. É sempre uma grande ajuda para nós. Vamos apresentar mais um vídeo relativo ao projeto da KTM Pony de 1963. Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar. Let's go! Let's go! Let's go! Oh, I guess I've never known Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets died in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto